Fala galera, beleza? Aqui quem fala Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje trazendo para vocês mais um mod aqui sensacional no Eurotruck Simulator 2. Agradecer aqui a Quality 3D por ter me enviado a atualização aqui dessa belíssima Saveiro, olha só que bacana galera, junto com ela veio também o packzinho de Repox né, esse mod é pago, nós vamos testar ele aqui agora, as informações da Quality 3D, vou deixar para vocês na descrição desse vídeo tá, tem todas as informações da Quality, também galera tem vários mods deles lá na Steam totalmente gratuito, uma Scania 113, tem lá um Bob, tem também outros caminhões, o Mercedes Actros, que são totalmente gratuitos né, para você que joga aí no GeForce Now, você pode instalar pela Steam e usar no seu celular, no seu tablet né, onde você poder jogar o seu Eurotruck Simulator 2. Eu já trouxe esse mod na versão 1.41, ele agora tá atualizado, nós já estamos aí na versão 43 né, pegou a versão 43 do Eurotruck, nós vamos aqui em concessionária, temos em concessionária mod, teve algumas modificações né, no Eurotruck, como vocês podem ver aqui ó, tem três tipos de chassi, tem ele rebaixado né, com a suspensão a ar, tem ele rebaixado aqui na fixa e também tem ele na suspensão normal, olha só galera, que mod magnífico, nós vamos comprá-lo aqui, olha só, aqui nós temos a cabine, o chassi, como vocês podem ver aqui ó, suspensão 1, 2, 3, 4 e 5, que é a suspensão a ar, nós vamos modificar aqui os pneus depois, se você for usar a suspensão a ar. Muita gente me pergunta como que usa a suspensão a ar galera, para você usar a suspensão a ar, antes de eu comprar a Saveiro, você vai vir aqui ó, em configurações, vocês vão vir em teclas e aqui tem os eixos do caminhão e do reboque ó, erguer e baixar eixo do truque, você configura qualquer tecla aqui para você tá levantando e baixando aí o eixo do truque e depois dentro do jogo é só você apertar que já vai funcionar aí a suspensão a ar depois que você vai poder configurar seu veículo né, tanto para o caminhão quanto aqui para a Saveiro, vamos entrar aqui em personalizar para gente continuar vendo aqui as configurações, a parte de motor, vocês estão vendo aqui tem quatro tipos de motores né, 260, tem ele com 220, 180 e esse aqui galera ó, tá em beta tá, ainda testes beleza, eu vou deixar aqui com 260 API né, 1.8 turbo, aqui na parte de marchas ó, só tem cinco velocidades, o interior é só esse que por sinal está magnífico, olha só a textura galera, bancozinho recaro, top de linha, olha aí, tá vendo aqui com o celular aqui como GPS, olha o volante mano, que sensacional hein, aqui nós temos as pinturas né, onde vem várias cores, olha aí, já metalizadas para você tá usando ó, essa Saveiro maravilhosa, olha essa vermelha que linda galera, top demais mano, essa roxa aqui também é linda ó, vou deixar essa aqui vermelha, aqui nas opções nós temos aqui ó, o Insufilme, onde você pode colocar ele com 20, 35 ou deixar ele totalmente original, sem nada né, eu vou deixar aqui com 35 ou mais escuro hein, você tá doido? Capu, você tem aqui ó, opção dele capu aberto, sem o capu, capu aberto é para você tirar aquela print né, para você tá olhando aí o motor né, fazer uma print bacana, que você pode deixar sem ou você pode deixar com o capu fechado, opcional aqui ó, de placa tá, aqui do lado nós temos um farolzinho de milha, onde você pode adicionar aqui dois farol de milha, olha só que bacana, tem ele preto, tem ele frontal né, e tem ele aqui ó, redondinho, preto ou colorido, certo? Opções de rodas galera, ele já vem com as opções aqui ó, essa aqui é para você usar com a suspensão a ar tá, e essa aqui é a padrão, o pneu também a mesma coisa tá, você pode mudar aqui ó, as rodas olha aí, já vem mudando os pneus, olha só que bacana em cada roda mais linda que a outra, logicamente você não vai usar né galera, o pneu de caminhão né, pelo amor de Deus né, aqui nós temos ó, várias opções ó, de rodas que você tá colocando né, na sua saveira, para deixar ela mais linda do que ela já é, essa aqui já é a Vulcano Surf, vou deixar essa aqui, aqui do lado nós temos o friso da porta, você tem ele branco ó, preto, tem ele maior tá vendo ó, tem ele com a lista branca, olha só que sensacional que ficou hein, aqui do lado nós temos o banco onde você pode mudar ó, pode colocar ele azul, ou ele vermelho, aqui atrás nós temos o suporte da traseira ali ó, você pode colocar esse suporte nela, certo, aqui atrás nós temos a opção do adesivo, olha aí, e aqui embaixo nós temos opcional do para-choque colorido, olha aí, ou você pode deixar ele original ó, certo, aqui nós temos opção, tá, a porta marítima, olha aí, onde você pode, desculpa, onde você pode deixar ele aberto ou fechado ó, certo, aberto fica bem mais bacana, porque dá para você ver ali a caixa de som, tá maravilhoso, aqui do lado nós temos a lanterna galera ó, podemos colocar a tricolor ou deixar ela fumê, deixar ela fumê para ficar mais show, né, aqui embaixo nós temos a fumacinha, caso você queira adicionar a fumaça, e aqui nós temos o engate, tá, esse engate serve para você usar um reboquezinho que vem com ela ali, aqui dentro do interior, temos alguns acessórios aqui ó, onde você pode estar adicionando, tá, aqui você tem itens pendurados ó, para você estar utilizando, e aqui como eu falei para vocês, o banco ó, azul, vermelho, preto, deixa vermelho, para combinar com a cor dessa savila, eu vou comprar ela aqui, nós vamos comprar também o reboque, tá, vou colocar aqui em qualquer garagem, vou vir aqui ó, nos reboques galera, e vocês vão ver que vai ter reboquezinho bem bacana aqui para você estar usando ó, pallet 3D, reboquezinho simples, tá vendo em personalização aqui ó, você não tem que modificar nada, aqui não tem nem os acessórios, tá, você vai confirmar, fazer a compra, nós vamos agora utilizar a saveira junto com esse rebote, lembrando que as cargas você vai pegar aqui no mercado de freds, tá, vamos aqui ó, gerente, pegar nossa saveirinha summer, clicar em sim, peço para vocês aí galera mais uma vez para deixar aquele like né, para fortalecer o vídeo, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, temos vídeos todos os dias ao meio-dia e às seis horas da tarde, aqui no reboque mano, vamos aqui ó, gerente de reboques, nós vamos pegar aqui o reboque simples, vamos usar, vamos dar um sim, pronto, nosso reboque já está acoplado a nossa saveira, olha só que bacana hein, vou mostrar aqui para vocês, olha só que top galera, sensacional mano, muito bacana fazendo esse mod, muito bem feito ó, está totalmente rebaixado, eu não coloquei a suspensão a ar, se você colocar a suspensão a ar, é só usar a tecla que eu ensinei para vocês, vamos ligar ela aqui para a gente ver como que está essa belezura de mod, olha só, olha o som galera, top demais mano, vamos ligar os farol aqui ó, tudo funcional, farol alto, olha a seta, pisca alerta aí ó, show de bola, olha esse detalhe aqui galera, da lâmpada dentro do farol, colocar na câmera zero, mostrar com detalhes para vocês, olha aí, que carro lindo, maravilhoso ó, top de linha essa saveira galera, para você que curte fazer uma série né mano, uma série aí de vida real, ou até para você que gosta de jogar de Uber, vou fazer aquela entreguinha ó, já tem aqui o reboque ó, tudo funcionando perfeitamente, vamos dar uma olhada aqui no mercado de cargas né, mercado de trabalho, você vem aqui mercado de cargas, você vai vir aqui por exemplo ó, na cidade aqui, você vai pegar algumas cargas, ela não está com cargas animadas tá galera, então se você quiser usar algumas cargas animadas, provavelmente a quality 3D irá trazer aí futuramente essas atualizações, mas olha só que bacana mano, que legal esse mod, top de linha, vamos dar uma olhada aqui na traseira ó, olha aí, somzão aqui atrás, você pode deixar aberto ou fechado, olha aí, que saveiro maravilhosa, vamos dar uma olhada no interior, olha só esse interior galera, show demais mano, olha só esse banco hein, e detalhe magnífico, show de bola, vamos abrir os vidros aqui ó, chique demais ó, vamos dar uma volta com ela, você tá doido emigão, olha aí, olha o som hein, cozininha, você tá doido emigão, aí sim, vou desligar ela aqui ó, o pisca alerta, olha só galera, tá colada hein, tá colada no chão, olha aí, o tráfego aqui tá pesado mano, deixa eu mudar o tráfego aqui galera, que a gente tava fazendo lives ontem, é, e eu acabei mudando aqui ó, vou colocando um tráfego, pra não ficar muito intenso aqui, e não atrapalhar aqui o meu vídeo hein, olha só que saveiro lindo hein, tô de bola, parabéns aí a Qualys 3D, obrigado mais uma vez por enviar o mod aí na atualização, como ele tá gravando aqui, pra vocês, olha só que chique hein, saveirinho summer, quem curte aí fazer aquele Uber, essa aqui tá top hein mano, você tá doido hein, pindona, olha o som galera, o detalhe da luz aqui que me chamou atenção ó, tá dando pra ver até a lâmpada ali dentro, cara, tá muito top mesmo, modzão sensacional, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal caso não for inscrito, pra você que já é inscrito mano, forte abraço pra todos vocês, vou ficando por aqui, e eu fui!